Vamos lá, querido, para mais uma mensagem de aquário. Está na energia geral de vocês, teu signo é aquário, ascendente, solar, lunar. Essa leitura pode, sim, alcançar o momento que você atravessa. Mas se você tiver necessidade de fazer algo mais aprofundado e quiser receber um direcionamento, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa, sim, a nossa mensagem para aquário a partir desse momento. Então, vamos lá. Aquário, olha só, acredite você ou não, mas o passado estará te procurando. Mas aqui me mostra claramente que o passado não é qualquer passado. O passado já foi casado, já morou junto com você há um período. Você tem filho desse passado. Vocês caminharam junto durante muito tempo. Você já teve marido depois desse passado. Esse passado também já teve ali uma companheira. E aí, agora, esse passado aí vai querer fazer de tudo para retornar e você vai até espantar. Vai ficar ali assustado com a energia desse passado. Fala também sobre um amigo te enviar um pix inesperado. Esse amigo é amigo aí para todas as horas. Veja um pix inesperado. Fala também sobre alguém fazer você gastar um valor que você não tem. É como se você fosse para um determinado lugar, confiado nessa pessoa, mas essa pessoa vai te deixar na mão e você vai se endividar e gastar ali um determinado valor que você não tem. Ok? E a gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento para aquário. Que Deus abençoe vidas sempre. Aqui vem falando sobre respeitar. Queridos, quem quer respeito tem que respeitar. É fato. Às vezes a gente quer, a gente exige das pessoas aquilo que a gente não tem ou não faz com elas. Eu vou dar um exemplo para vocês. É exatamente sobre isso que falam as cartas. E eu vou ser mais clara o possível. Veja só. Eu sou super contra. Eu não acho que... Eu acho abominável o homem que bate na mulher. Eu acho que o homem, quando ele é homem, ele vai embora, mas ele não bate na mulher. Ele não... Entenderam? Ele não faz nenhum tipo de violência contra a mulher. Eu acho covardia. Mas eu também acho que cara de homem não se bate. Então, assim, eu não quero apanhar. Eu não vou agredir. Tem muita mulher que vai para cima do homem. O homem reage. Eu não estou aqui para defender nem A e nem B. Eu estou falando que as cartas aqui vêm mostrando que respeito é o principal. Às vezes a gente quer que o outro respeite, mas a gente não quer respeitar. Eu falo isso direto para as minhas filhas. Eu digo, ó, cara de homem não se bate. Eu nunca apanhei do pai de vocês, mas eu também nunca bati nele. Entende? Porque eu não sou mãe dele. Então, eu não quero que ele faça comigo. Eu não vou fazer com ele o que eu não quero que ele faça comigo. A gente tem os nossos desentendimentos, mas ele lá no canto dele e eu no meu. Entende? Então, assim, tem mulheres aqui indo para cima de homens e provocando situações constrangedoras, botando ali, né? Queridos, vamos ter sabedoria. Vamos deixar de ser insensatas. Se a gente não quer ser agredida, a gente também não deve agredir e ir para cima. Vamos procurar nos dar o respeito. Não porque o homem mereça, mas a gente merece se dar o respeito. E aqui vem dizendo que essa semana vocês estarão em uma situação muito constrangedora, onde vocês vão partir para cima de um homem e o homem vai partir para cima de vocês até para se defender. Entende? Então, assim, em cada ação há uma reação e a gente precisa ter sabedoria em relação a isso. Ok? Então, vamos ser mais racionais e pensar antes da gente agir. Ok? Fala também sobre alguém te acusar de algo que você não fez. E isso vai te trazer uma estrutura. É como se você ficasse bastante desestruturado. E essa pessoa que vai te acusar de algo que você não fez é uma pessoa bastante conhecida e da tua confiança. Alguém que você se desentendeu há algum tempo atrás, essa pessoa estará te procurando e te ajudando. É como se essa pessoa não guardasse raiva nenhuma de vocês. Eu também acredito que você não guarda raiva nenhuma dessa pessoa. E essa pessoa estará te procurando aí dentro dos próximos dias. Vem dinheiro inesperado. Pode ter certeza para você que está esperando assinar a tua aposentadoria. Você vai assinar a tua aposentadoria. Tenha sabedoria com esse dinheiro que vai chegar nas tuas mãos. Aqui tem uma pessoa que vai ter um carro apreendido pela justiça. Pode ser pelo DETRAN ou busca e apreensão. O fato é que não vai ter como escapar. O carro vai ser apreendido e vem problema por aí. Setor financeiro, eu vejo a busca por equilíbrio. Mas a cada minuto, aquário faz uma coisa diferente. Você estagna ao meio do caminho, sem paciência, sem perseverança. A cada hora faz uma coisa diferente. Mas é engraçado, queridos, que eu não consigo ver aquário dessa maneira. Porque meu marido é aquariano, meu marido é um homem perseverante. O que ele faz agora, ele faz a vida toda. Todo dia. Tem uma disciplina invejável. Então, eu não consigo ver aquário começando e não terminando as coisas. Mas, cada regra tem sua exceção. Essa semana, vocês estarão sem força de vontade e com preguiça mental. Precisa reaver algumas questões e reagir às situações difíceis. Tomem cuidado também com o jogo de azar. Deu isso lá no jogo de gêmeos. Pessoas perderam dinheiro sobre jogos de azar. Queridos, tome muito cuidado sobre esse negócio. Isso é muito, muito sério. Setor financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade. Vejo você finalizando alianças, tanto no relacionamento como nas amizades. Você deixando algumas pessoas de lado. Essa semana, você vai se sentir muito cansado e sobrecarregado, inclusive, de pegar algumas responsabilidades que não são suas e jogar sobre os teus ombros. Setor amoroso, você vai fechar ciclos. E tem aquarianos aqui que vão decidir abandonar a casa que está vivendo e indo em busca dessa paz. É como se você não aguentasse mais dividir o mesmo teto com essa pessoa. Setor financeiro, uma nova fase se inicia. Aqui ninguém está dizendo que vai ser fácil um mamão com açúcar, não é nada disso. Aqui está dizendo que uma nova fase se inicia, mas que vocês estarão tendo vitórias. Muita luta, mas muita perseverança também. Você consegue chegar aonde você deseja. Teus caminhos estão abertos. Você deve parar com essa oscilação. A cada hora pensa uma coisa diferente. A cada hora vai fazer uma coisa diferente. No final, acaba não fazendo nada. Aquara estará em busca de conhecimento, fazendo cursos de outros idiomas, aprendendo outros idiomas, voltando para a faculdade, fazendo cursos supletivos para terminar ali o segundo ano do ensino médio, o terceiro ano do ensino médio. E também fazendo cursos técnicos para melhorar ali a sua profissão. Se é tão amoroso, você vai ter um desentendimento. A pessoa amada assumir uma responsabilidade com você e não vai dar conta de cumprir. E você vai perceber a irresponsabilidade da pessoa amada. Alguém vai tentar reaproximar da sua família por intermédio da pessoa amada. Pode ser alguém ali da família da pessoa amada, mas o fato é que a reaproximação dessa pessoa vai te incomodar bastante. Vocês não saberão lidar com essa situação. Essa semana você terá motivos para comemorar no financeiro sobre a venda de imóveis. Principalmente para quem trabalha ali, imobiliários, a semana vai ser uma semana de muita alegria e de muitas realizações. Vocês estarão com a necessidade de cortar gastos. Vai haver gastos ali excessivos. Setor amoroso, vocês estarão em busca de novos amores, de novos relacionamentos. Alguém vai tentar confundir a sua cabeça sobre algum assunto religioso. É só você ler a Bíblia. Se você for ler a Bíblia, ninguém vai conseguir te enganar, queridos. Em relação ao passado, é necessário você deixar o passado no passado e seguir em frente. Não se importar com o julgamento das pessoas. Mudanças financeiras estarão acontecendo e vitórias sobre as dificuldades. O fim de uma fase difícil vocês estarão alcançando dentro dos próximos dias. Amém? A semana vai ser uma semana muito abençoada aí para vocês, eu tenho certeza disso. Embora, às vezes, a gente ache que não vai dar certo, mas eu tenho certeza que Deus está no controle, queridos. E Deus, Ele não desampara ninguém. Amém? E o mais eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe sempre a sua vida. Até a próxima.